Fala galera, eu sou Dudon e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui no canal. Hoje eu estou com o meu assassino, maravilhoso, com essa armadura linda, tá ligado? E hoje eu quero tentar aí, renovar minha build de MVP, certo? Por que renovar minha build de MVP? Porque a minha build de MVP foi feita há muito tempo atrás, na verdade eu fiz ela quando eu era assassino e eu não atualizei mais ela depois daquilo. Na verdade eu só coloquei as runas lá de Guillotine Cross e só coloquei as skills de Guillotine Cross. Mas a build em si eu não mudei mais nada. E eu estava pensando que deve ser uma boa tentar mudar aí, para ver se a gente consegue melhorar a build, certo? Então vamos lá, vamos começar isso daí. Vamos começar porque pode ser grande o vídeo, então eu já quero começar logo. Ou talvez não, né? É verdade, quer dizer, às vezes não. Então já vamos começar aqui resetando. Cadê? Cadê meu livrinho de Mir? Já uso aqui, já reseta. Pum, já resetei. Vamos começar aqui pelos equipamentos, certo? Os equipamentos que eu utilizo para MVP. Já na verdade já está tudo aqui, velho. Já está tudo aqui. Rosa Bracelete Tier 5. Tights Tier 3 com encantamento de Ignore Death 10%, um pouco de STR, um pouco de ataque. E também eu estou com a carta Esqueleto Arqueiro Estrela. Ancient Cape com um pouquinho de ataque. Rooney Boots com um pouquinho de ataque também, um pouquinho de Flea. Strength Ring com ataque e ataque Speed. Tier 4 também, com refino mais 6. Outro Strength Ring com Physical Damage Increase 1%. Sharp Blade 2, mili-ataque 5%. Refinado mais 6 com Tier 4. Agora vamos para o outro lado aqui. Para o outro lado eu estou usando a Ancient Dragon Plate, que a gente ganhou no evento, porque ela dá mais 2% de HP. Minha Devil Wing, que não tem nenhum encantamento. Tem o Flea de encantamento bom, Spike de Scarf, que daí não está me dando nada. Nut on Head para ter mais 5% de Ignore Death e está com 22% de Flea. Cat Ear Beret, que está me dando 52% de ataque, 5% de Dex. Eu estou com a carta Devirute equipada nele, mas pode ser trocado por uma Marduk ou algo do tipo. E eu estou usando minha mais 8 Sandstorm Tier 4 com 2 Minouros. E ela tem Physical Damage Increase 2,5%, certo? Esses são os itens que eu tenho e é com esses itens que eu tenho que fazer, certo? Não adianta falar, não, mas coloca outro item. Eu não tenho outro item. Eu tenho esse, eu vou fazer com esse. Um dia eu faço aí um vídeo explicando o porquê de cada item, certo? Mas não convém agora falar sobre isso. No Pet, eu vou utilizar o Soldadinho, certo? Eu estou aqui com o Petite porque eu quero pôr ele level 105 para poder pegar as 10 Lava Gen aqui do livro do Pet Adventure, certo? Eu preciso de 3 pets level 105. Eu tenho o Lobinho, eu tenho o Devirute e falta um que no caso vai ser o Petite aqui que ele já está perto. Então é por isso que eu estou upando o Petite, mas na hora do MVP eu troco para o Soldadinho. Vamos para as Skills. As Skills que eu vou utilizar é Double Attack, Improved Flea, Hiding, Enchant Poison. Tudo no 10. Essas 4 habilidades no 10. E eu esqueci de avisar aqui no começo do vídeo, mas vai ser uma build de Double Attack com o Cross Reaper Slash, certo? Porque eu acho que Cross Reaper Slash é somente uma Skill. Você não pode colocar toda a sua fé nele, porque eu vou falar um negócio para vocês. Vou até olhar na cara de vocês para falar isso. Não vai pensando que Cross Reaper Slash vai te salvar para tudo, certo? Cross Reaper Slash é para dar o Last Hit. É só uma Skill, certo? Você tem que rebufar ela para jogar de novo. Então você só consegue dar um dano bom. E convenhamos, para a maioria de nós, para dar um Hit que vai matar o MVP em Hit Kill, está fora de questão. É a realidade, está fora de questão. Ou você tem que ser muito rico para já ter esses itens, ou você só vai conseguir daqui muito tempo, quando conseguir dinheiro suficiente para ter eles. Então está fora de cogitação fazer uma build totalmente Cross Reaper Slash para dar Hit Kill no MVP. Isso aí a gente só vai conseguir daqui muito tempo. Ou, se você for muito rico, talvez você consiga. Bom, vamos continuar então aqui a colocar as Skills. Já coloquei as de Thief, agora eu vou colocar as de Assassin, que vai ser 5 de Twin Blade, 10 de Sonic Blow, 5 de Sonic Acceleration, 10 de Enchanted Enchant Poison e 10 de Backsliding. Beleza! Agora nós vamos passar para as Skills de Assassin Cross. Que no caso aqui eu vou colocar 10 de Enchanted Deadly Poison, 5 de Enchanted Hitting. Vou colocar também aqui 10 de Catar Mastery e 10 de Advanced Catar Mastery. E vou colocar 5 de Slash, certo? Para completar aqui todas as nossas Skills. Agora tem os Break Job, né? Os Break Job eu vou colocar 10 em Enchanted Deadly Poison, 10 em Double Attack, 5 em Sonic Blow e 5 em Sonic Twin Blade. E aí a gente já libera aqui as Skills do Guillotine Cross. Que vai ser, no caso, Rolling Cutter 5, Cross Reaper Slash 10. E aí aqui eu quero começar a colocar pelo Poisonous Weapon. Mas o que eu gostaria de colocar mesmo se eu tivesse todos os Jobs era 10 de Poisonous Weapon, 5 de New Research e 10 de Poisonous Smoke, certo? Porque essa habilidade aqui é muito boa também. Mas por enquanto é isso que eu tenho, então é isso que eu vou colocar. A parte das Runas agora, pessoal, eu vou colocar todas as Runas aqui e aí eu mostro depois para vocês. Porque eu acho que fica mais fácil aí de vocês verem. Porque se vocês forem acompanhar tudo que eu for colocando, eu posso errar, resetar ali só aquela partezinha que eu errei. E aí vai ficar meio confuso. Então eu vou deixar pronto. E aí qualquer coisa, vocês pausam no vídeo para dar uma copiada ou dá para dar uma entendida no que eu coloquei, porque que eu coloquei. Mas eu vou explicar ali qual sequência eu seguir. Então deixa eu colocar aqui as Runas todas para poder mostrar para vocês. Bom, galera, eu coloquei aqui da forma que eu achei que ia ficar melhor para essa situação, certo? Vamos lá. Vamos primeiro mostrar aqui os status totais que deu aí essas Runas. Se a gente for aqui, deu 439 de Ataque, Demage Increase 3%, Critical 1,5%, 36% de Flea, Critical Resistance, Critical Demage, 100% de Refine Ataque e 1% de STR. Basicamente é o Flea, STR, Refine Ataque, Ataque e Demage Increase. Esses são os principais aí. Vamos mostrar aqui como ela ficou e o que eu pensei aqui para fazer ela. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi pegar as Runas de Poison Cast. Eu vim por aqui, ó, eu vou passar bem devagar para caso vocês queiram pausar aí, certo? Eu vim por aqui subindo, 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 peguei a de Poison Cast. Desci, peguei as duas aqui de Double Ataque. Vim para cá, peguei a outra de Poison Cast. Subi, peguei as de Poison Cast aqui. Vim para a esquerda, peguei a de Double Ataque. Subi, peguei as de Poison Cast. Desci de novo aqui. Peguei essas daqui de Double Ataque, descendo por essa parte aqui. Peguei as de Double Ataque. Vim até aqui. Aí por cima lá onde eu peguei a Poison Cast eu desci. Peguei as de Twin Blade. Depois eu fui aqui para as Cross Reaper Slash. Peguei, são seis runas se eu não me engano, sete runas de Cross Reaper Slash. Eu peguei as sete runas. Peguei também uma de STR que estava no caminho. Uma de Rolling Cutter que estava no caminho. E basicamente foi isso que eu peguei aqui desse lado do Guillotine Cross. Aí eu peguei as duas de Poison Restraint aqui. E finalizei essa parte aqui das runas. Aí eu tentei vir para cá para pegar essas de Double Ataque aqui. Está vendo que tem umas de Double Ataque do lado esquerdo? Então eu vim tentando o caminho com o menor Gold Medal possível para chegar nessas aqui. Tanto que faltou uma aqui de Double Ataque que dá mais 5%. Custa 20, eu tenho 10 aqui. Porém, eu tenho que para pegar ela, eu preciso passar por esse Magic Reduce aqui. Que usa mais 20 Gold Medal. Então eu teria que ter 40 Gold Medal para chegar aqui. E aí eu não tinha, então ficou faltando aí essa de 5%. Mas o resto eu peguei aqui. Todas de Double Ataque tem desse lado. O resto de toda a minha contribuição, eu tentei espalhar pegando o maior número de runas de ataque possível. Para aumentar o máximo possível o meu ataque. Basicamente foi essa a ideia. Se você seguir essa ideia aí, você também vai conseguir bem as coisas. Lógico que cada um vai variar aí a quantidade de Gold Medal e tal. Mas cada um vai fazendo da forma que fica melhor para o seu personagem. Bom, agora só faltam os status, certo? Vamos lá, vamos começar a colocar os status aqui. O que eu penso para isso aqui? Primeiramente, eu vou ter que comprar ali uma Food A. Eu quero só uma Food A mesmo, não precisa ser B, porque não necessariamente sempre eu vou ter uma B. Mas uma A dá para comprar por 5k, então fica fácil aí, né? Bom, eu vou utilizar essa Food A e eu já tinha. Eu já tinha uma e eu comprei mais uma. Beleza, que maravilha, né? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira coisa, para dar o Cross Reeper Slash sem o cast dele, a gente precisa de pelo menos um 60 de destreza, pelo que eu estava testando. Então o que acontece? Eu já tenho 31 de destreza aqui, então eu vou colocar mais 29 de destreza para dar ele sem cast. Por via das dúvidas, só por via das dúvidas, eu acho melhor a gente ir lá em pronteira no boneco de teste para poder testar se realmente aí está dando ele sem cast. Porque se depois que a gente colocar todos os pontos e ter que resetar de novo para fazer tudo isso, mano, eu vou ficar doido, velho, porque dá um trabalhão, viu? Vocês devem estar vendo um vídeo bem curto aí, porque eu cortei um monte de coisa, mas dá um trabalhão fazer build, velho, dá um trabalhão fazer para depois testar, aí às vezes não fica bom e aí você tem que refazer tudo. Então, mano, eu prefiro já testar agora. Vamos lá, vou selecionar o bonequinho ali e vou dar o Cross Reeper Slash. Ó, viu? Sem cast. Beleza. Então tá sem cast e vamos continuar aqui colocando os estados. Para força, eu quero colocar tudo, tudo que der de força. Então, 119 aqui em força. Beleza, 119 confirmado. Agora a gente vai começar aí a colocar nos outros estados. No caso, eu vou colocar um pouco de agilidade aqui. Vou colocar uns 50 de agilidade primeiro. Beleza? E vamos ver aqui, ó, 334. Para a gente fazer isso, eu vou utilizar também uma Awakening Potion, certo? Então, uma Awakening Potion aí, utilizada. Vamos ver aqui. Quanto que eu tô? 390. Então, vamos colocar mais 10. Eu vou subindo assim. Sempre que eu tô fazendo teste de build, eu vou fazendo assim. Vou indo aos poucos. Eu não vou socando tudo de uma vez, não, velho. Vou indo aos poucos, porque o meu equipamento é um. De vocês, pode ser o outro. Então, vocês vão testando também. 477. Vamos lá, um a um agora. Aí, 480, certo? 80 de agilidade já me deu os 480 aqui. O resto eu vou colocar em vitalidade, que não vai dar muito, Mas, vai ajudar um pouquinho aí no HP. 30k de HP. É pouco? É pouco. Mas, ajuda. Melhor que nada. Então, aqui, sem buff nenhum, eu tô com 4172 de ataque. Na verdade, sem buff... É, sem buff nenhum. Não tenho buff nenhum de ataque aqui. Essa aqui é a Awakening Potion. É, não tem buff nenhum de ataque. Então, é dessa forma que ficou os status. 119 de força, 80 de agilidade, 25 de vitalidade e 29 de destreza. Lembrando que vocês têm que fazer da mesma forma que eu. Cada um tem um valor de bônus aí, do seu personagem. No caso do meu, é isso. É por isso que tem que refazer direto a build. Porque você muda os status, então sempre tem que mudar também a sua build. E, basicamente, a build é essa. Agora, só falta testar. Parece que tem alguns MVPs aqui pra nascer. E eu vou tentar aqui gravar. Vou tentar achar eles, na verdade. E ver se eu consigo ver meu dano. Pra testar o dano aí. Não sei se vai dar pra ver o dano, certo? Porque pode ser que tenha bastante gente atacando. Mas vamos tentar, né? Não custa tentar. Então, vamos lá. E aí Vamos lá. Bom, eu gostei bastante da build, não deu pra testar em muitos MVPs porque eles não estão pra nascer e mano, já é mais de meia noite, eu ainda nem comecei a editar o vídeo. E pra vocês verem esse vídeo, então eu tenho que encerrar por aqui, então só esses 3 MVPs aí eu consegui testar o dano. Só testei também nesses 2 mini, eram os únicos que estavam vivos aí, que já estavam pra morrer na verdade, eles apareceram, eu já estava esperando no mapa, senão os cara iam matar rapidinho. Eu dei sorte aí de achar primeiro e tal, só o Osiris que ia ter competição, mas aí eu ganhei rapidinho. Mas eu gostei bastante da build, eu achei que ela ficou bem legal, certo? E eu acho que eu vou continuar usando ela pra testar melhor, ver o que que eu posso melhorar, o que que eu posso mudar, o que que eu posso trocar e tal. E também se vocês quiserem dar opinião aí sobre a build, o que que vocês acharam, deixa nos comentários, certo? Infelizmente esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram não esqueçam de deixar o like, se gostaram mais ainda, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, valeu, falou, é nóis!